Boa noite a todos, alegria receber pela segunda vez esse convite. Final de ano é hora da gente fazer balanço, olhar o que deu certo, o que não deu certo, os pontos fortes das nossas instituições, os pontos fracos, olhar o ambiente certo, ver onde estão as oportunidades que a gente vai correr atrás, mas também não deixar de prestar atenção nas ameaças que estão sempre postas. E eu acho que é isso que nós vamos fazer aqui, é esse exercício que nós vamos fazer aqui essa noite. Como é que está o nosso Espírito Santo? Eu acho que o Espírito Santo vem numa boa trajetória nos últimos anos. Algumas coisas que estão acontecendo e vão acontecer no Estado. Tente olhar aqui no litoral. Nós temos duas bases de suprimentos licenciadas, já autorizadas na sua construção. Itaóca Offshore, que há poucos dias atrás foi autorizadas pelo Inema, e a Edson Choueste, que é seguramente uma das mais, uma mais competente empresa de suprimento na área do petróleo e gás, que também já está licenciada em todas as ruas e Itapemirim. Aqui o presidente Kennedy está em processo de licenciamento no Ibama, no órgão nacional, no povo central, que flerta com a possibilidade de prover serviços na área de petróleo e gás, mas também com a nova legislação portuária do Brasil, feita agora pela presidente Dilma recentemente, também passa a ter possibilidade de operar com cargas de terceiros e ser um povo que possa alimentar contêineres e produtos diversos. Aqui, ainda no sul, nós temos a Samar, terminando a obra, vai inaugurar em maio, na sua quarta cozinha de pilotização. O Espírito Santo já era e amplia a sua posição de maior polo pilotizador do Planeiro, quer dizer, o maior florescedor de pelotas, que é a matéria-prima da fabricação de aço de todo o planeta. Quer dizer, se a gente faz um olhar mais amplo, a Itatiaia inaugurou sua planta, mas Sorretano, quem imaginava que um município como Sorretano fosse atrair um investimento como a Itatiaia, está lá fabricando móveis, fogão, geladeira, a Vé de Motores, está construindo um enorme parque Fabrino em Linhares, uma empresa que está presente em muitos continentes, está na Ásia, está na Europa, está nos Estados Unidos, hoje está presente também fabricando motores no estado da Especursão. A Itatiaia, eu disse, está em Sorretano, a Bertoli, que é uma empresa tradicional do Rio Grande do Sul, deslocou a sua operação, parte da sua operação, para Colatina. A Marco Polo, fabricante de ônibus, deslocou a parte da sua operação, a fabricação de ônibus escolares, para São Mateus, eu disse, eu estou percorrendo, de caso pensado, o mapa do Especursão. Nós temos, entre os shoppings inaugurados nos últimos meses, e para inaugurar, seis novos shoppings no estado do Especursão. São muitos investimentos em ônibus. Chegar na ponta de Tubarão, lá está sendo terminada a oitava usina de autorização da Bahia Procurso. Duas usinas antigas, as primeiras foram construídas, vão ser desativadas, e essa nova usina moderna vai ser ativada na ponta de Tubarão. Quer dizer, se a gente chega em Aracruz, nós temos em Aracruz um terminal portuário pronto, que nem inaugurado foi, já está operando, e já nos permite exportar GLP, que é o gás de usina, excessivo mais, que é o produto do gás, que é a matéria-prima para a indústria química. Nós viramos exportadores, nós somos, nós somos, nós produzimos o gás de usina, que é consumido na instituição, e já viramos exportadores de gás de usina para o resto do Brasil. Quer dizer, ainda em Aracruz, nós temos sendo construído com uma luta dura, desde o dia que nós fomos lá em Singapura, negociar a vinda desse Estadeiro de Constituição, nós temos a construção do Estadeiro de Jornalho. O Estadeiro de Jornalho já tem na sua carteira contratada sete plataformas de percuração, um investimento de aproximadamente 5 bilhões de dólares, que vão gerar mais de 6 mil empregos no Estado de Constituição. Quer dizer, é uma senhora operação que nós estamos montando em guerras capixabas. Talvez até o final do ano já ficou pronta, já foi inaugurada um 60% de componente nacional, a P58, uma plataforma enorme, de tamanho, com capacidade de produzir 180 mil barris-dia de petróleo, que vem ancorar aqui no sul do Estado, no Parque das Valeiras. Vai produzir, tem capacidade de produzir 180 mil barris-dia de petróleo e de processar 6 milhões de metros-cúbicos de gás-dia. Nós estamos hoje produzindo 12 milhões de metros-cúbicos de gás. Quando eu cheguei no governo, nós produzimos 1 milhão e 200 mil metros-cúbicos de gás. É só ver a evolução de 2003 para agora. Quando eu cheguei no governo, nós produzimos 14 mil barris-dia de petróleo. O Estado do Espírito Santo produz hoje 320 mil barris-dia. Quando eu cheguei no governo, a produção do Espírito Santo significava 1% da produção nacional. Hoje significa 15% da produção nacional. Nós estamos evoluindo para produzir, de 320 que nós estamos produzindo, produzir 400 mil barris-dia de petróleo. E produzir alguma coisa próxima a 18 milhões de metros-cúbicos de gás. Tem muitas notícias boas. Tem notícia ruim? Também tem notícia ruim. É da vida, né? Nós perdemos, no ano passado, que passou a vigorar esse ano, nós perdemos o fundado. Com mais de 42 anos de operação. Que organizou todo um setor de comércio exterior no Estado de Estrela. Não só as três, mas um conjunto de setores. Transportadores, toda uma cadeia produtiva de operadores portuários e assim por diante. Temos, no cenário, fatores extremamente positivos. Como tudo na vida, temos também obstáculos, obstáculos, pedras no nosso caminho. E por isso que vale a pena a gente discutir tendências, olhar no cenário para poder maximizar as oportunidades e para tentar, no máximo possível, conviver com as contingências e com a qualidade da cidade. Obrigado. 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 Tchau, tchau.